Portugal tem verde mar, tem florestas tão airosas, tem montanhas e tem serra, tem praias maravilhosas. Um país com bela história, com orgulho de uma nação, nós somos os raios dos mares, com a força do coração. O que é que tem Portugal que nos faz encantar, quem vem nunca mais quer se pensa sempre voltar? O que é que tem Portugal que nos faz encantar, quem vem nunca mais quer se pensa sempre voltar? Portugal tem verde mar, tem florestas tão airosas, tem vendas e tem serra, tem praias maravilhosas. Um país com bela história, com orgulho de uma nação, nós somos os raios dos mares, com a força do coração. O que é que tem Portugal que nos faz encantar, quem vem nunca mais quer se pensa sempre voltar? O que é que tem Portugal que nos faz encantar, quem vem nunca mais quer se pensa sempre voltar? O que é que tem Portugal que nos faz encantar, quem vem nunca mais quer se pensa sempre voltar? O que é que tem Portugal que nos faz encantar, quem vem nunca mais quer se pensa sempre voltar? O que é que tem Portugal que nos faz encantar, que nos faz encantar, quem vem nunca mais quer se pensa sempre voltar? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.